Eu estou aqui na cidade de Penalva e eu vou fazer vários vídeos agora aqui, inclusive aqui no Cais eu vou fazer Eu quero pedir para vocês comentar e curtir esse vídeo, colocar o coraçãozinho vermelho Compartilhar e fazer um comentário desses vídeos Quem tiver com saudade da cidade de Penalva, que às vezes faz tempo que não olha, eu não vou fazer vários vídeos hoje Eu peço que vocês me seguem aí nesse canal, certo? Aqui pessoal, é o sentido de quem vem de Viana, essa avenida aqui, certo? Aqui é uma rua que ela vai ali para a Poçarreira, certo? E eu estou num ponto muito estratégico aqui para mostrar para vocês essa avenida, certo? Eu estou aqui depois do posto, do primeiro posto e olha aí, vamos agora para a cidade de Penalva, certo? Fazer uns vídeos e peço que vocês me seguem nesse canal, curte e comentem E aí E aí E aí E aí